Paz do Senhor Jesus Cristo Mais uma vez convosco com a sua escola dominical em dia Um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina E nesta oportunidade, fechando o trimestre Na décima terceira lição Que vai falar sobre resistindo às sutilezas de Satanás Mais um trimestre, mais uma etapa vencida E comigo está neste momento Meu irmão, meu amigo em Cristo Irmão Silvano, pastor Silvano Pastor de uma das nossas congregações aqui em Jaraguá do Sul Agradecido pelo convite E esperamos nesta ocasião, nesta lição maravilhosa Poder somar um pouquinho mais para o conhecimento de todos Aleluia Neste momento nós vamos levar a Deus uma palavra em oração Senhor nosso Deus e nosso Pai Em nome de Jesus Nesta oportunidade, Senhor Venha abençoar, Senhor, os nossos corações Abençoar os nossos irmãos que estão do outro lado ali, Jesus Abençoar cada professor Abrir cada mente, cada coração Para, Senhor, se alimentar um pouquinho mais da Tua Palavra Para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra O que nós pedimos e Te agradecemos Em nome de Jesus Irmão Silvano Mais três meses se passam Como foi rápido, né? Treze lições preciosas, maravilhosas Nós estivemos aqui trabalhando, labutando Servindo ao Senhor E falando um pouquinho da Palavra de Deus A alguns corações Neste momento nós vamos adentrar Ao nosso textuário da lição número 13, né? Irmão Silvano, quer ler para nós o textuário? Nosso textuário diz o seguinte Sujeitai-vos, pois a Deus Resistia o diabo E ele fugirá de vós Tiago 4 e 7 A nossa verdade prática A submissão a Deus É a forma mais poderosa De resistir ao diabo E a nossa leitura bíblica em classe Deste domingo Agora que vai adentrar Está também em Tiago No capítulo 4, irmão Silvano Alguns versículos que o senhor quer ler para nós? Vamos lá Tiago 4, versículo 4 ou 10 Adúlteros e adúlteras Não sabei vós Que a amizade do mundo É inimizade contra Deus Portanto Qualquer que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Ou cuidai vós Quem vão, diz a Escritura O Espírito que em nós habita Tem ciúmes Antes da maior graça Portanto diz Deus resiste aos soberbos Dá, porém, graça aos humildes Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistia o diabo E ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Limpai as mãos, pecadores E vós, de duplo ânimo Purificai o coração Sentia as vossas misérias E lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E o vosso gozo em tristeza Humilhai-vos perante o Senhor E ele vos exaltará Quantos embates, pastor Silvano Estava aqui relembrando Nossa caminhada de fé Nós Temos um Uma luta Uma luta diária A luta contra nós Contra a nossa carne E a luta também contra as trevas Enquanto professamos a fé Vivemos na fé Teremos batalhas, lutas Porque o céu é algo De muito precioso O céu é maravilhoso E por isso, irmãos Nós estamos lutando E o nosso inimigo Que esteve lá Esteve lá Ele não Ele não quer que eu e você E vamos ao céu Ele sabe que nos aguarda E por isso Tantas lutas Tantas lutas Mas O mesmo Deus Que morreu na cruz Deixou o seu Espírito Santo Diz Esse que vos dou o poder Sobre nós Está o poder de Deus A graça de Deus A sabedoria de Deus Para nós vencermos o mundo E pela fé Nós estamos caminhando Lutando Nos esmerando Para chegar naquele Grande dia Das bodas do Cordeiro Pastor Silvano Nessa oportunidade Eu já vou ler Brevemente a introdução Observamos em lições anteriores Como a igreja Genuinamente evangélica Está sob o ataque do inimigo Por meio de várias sutilezas O diabo tem procurado De todas as formas Desviar a igreja Do seu propósito Emissão para a qual Foi formada Infelizmente Do que se observa Em muitos círculos Ditos cristãos É um evangelho diluído Em que há pouco Ou quase nada De essência cristã Em vez disso Há muita mistura Irmão Luiz O que a gente percebe Durante esse trimestre Em que estamos É uma guerra Uma guerra cultural Nós que defendemos A igreja Que por séculos Foi moldada Pelo modelo judaico cristão E de outro lado O sistema chamado Pós-modernismo Ou desconstrução Mas não é somente Existe uma guerra Cultural Existe uma guerra Assim Espiritual também Nós precisamos Estar Prontos Para essa Batalha Como já foi comentado Infelizmente O que a gente vê Em muitos dos casos Em alguns casos É Ao invés do mundo Estar Imitando a igreja Em algumas ocasiões A igreja Imitando o mundo Isso é fato Porque uma vez Que nós Não discipularmos O mundo Seremos Discipulados Pelo mundo A Bíblia já diz Que o mundo Jaz no maligno Então o sistema Lá Já é corrompido O que não podemos Deixar Não podemos Abrir mão É de que Esse sistema Não venha Infelizmente Afetar Tanto a igreja Como tem afetado Ultimamente Eu fico Preocupado São dois Entre dois viés A super Eu diria Com a supervalorização Dos poderes do diabo Que muito Erroneamente é feito E por outro lado Tem o viés De ignorar Todos os seus Ardis Então tem aqueles Que veem o diabo Em tudo E tem aqueles Que Não veem o diabo Em nada São os dois extremos Mas em partes Nós como Como obreiros E como os crentes Já em Cristo Durante um tempo Como eu fui Discipulado A lutar A batalhar Pela fé Que o céu Ele é alcançado A forças Então Quando nós Discipulamos Os nossos Novos convertidos Quão importante É dizer que Ele acabou De ser alistado Para o exército Nós pertencemos A um reino Cujo rei É o nosso senhor Jesus Cristo Ele nos trouxe O reino Como reino Como governador Ele implantou O reino E deu essa chave Nas mãos da igreja Para isso Irmãos Se existe o reino Existem batalhas Existem guerras Existem oponentes E quem batalha E quem batalha Em favor desse reino São os seus soldados Os servos E quão Eu estou vendo Quão grande A necessidade De nós Dizer para o pessoal Olha A partir de hoje Você passou A compor Esse esquadrão Você vai passar Por um plano de treinamento Na verdade Já no treinamento Você já vai Estar em batalha Mas a maneira À medida que você For batalhando Você vai ganhando Experiência E vai crescendo Então nós batalhamos E o mundo espiritual É tão real Quanto o mundo físico E nós batalhamos Dia e noite Contra o nosso adversário O mundo Foi Isso está claro Quando Daniel orou Está lá em Daniel Ele orou A Bíblia Isso que houve batalha Entre os anos Quando Gabriel desce Com a resposta 21 dias de batalha Os espíritos nos are Não é brincadeira Há uma linha teológica Que diz que existem Mais demônios Hoje nos ares Do que seres humanos Na terra Tem como provar? Não, não é óbvio Também não estou afirmando São linhas Então existe uma batalha Existe um campo de batalha E é aqui na igreja Através da sua palavra Através de crentes Dispostos É que nós vamos vencer Essa guerra As armas Já foram dadas O general Já otorgou Autoridade Baixa que nós Irmãos Foram três meses Que passamos Mas três meses Que continuamos a batalhar E vamos continuar batalhando E resistindo Até o dia Que o Senhor Jesus Volte Pastor Silvano Nós precisamos Conscientizar O nosso povo Você é professor Precisa conscientizar O seu povo De que estamos Em guerra Sim Isso é uma grande verdade E o que nós Podemos afirmar E dizer Que é uma grande necessidade De nos últimos dias Nós termos um posicionamento Quanto igreja Pelos ruins Fazerem tanto barulho Os bons estão se calando E não é o momento De nós nos calarmos É o momento De nós desembanharmos A espada Ir para a luta Ir para a guerra Mas como falamos Não é somente Uma guerra cultural Mas é uma guerra espiritual Então precisamos estar Muito bem preparados Com a graça do Senhor Com a presença Do Espírito Santo Que vamos falar hoje Na lição Conseguiremos vencer Com certeza O primeiro tópico O ponto um Diz Cristo Salvador Escrevendo a igreja de Corinto O apóstolo Paulo disse Porque nada me propus A saber entre vós Sinama Cristo Primeira Coríntios 2 de 2 Cristo era o centro Da mensagem de Paulo Aqui nesse primeiro ponto Eu fico aqui Meu querido professor Querido pastor Nobre amigo Quantas mensagens Hoje o caminho Está sendo retornado Mas quantas mensagens De alta ajuda De aconselhamento Quanto Quanta massagem no ego Que nossos púlpitos Muitos de nossos púlpitos É óbvio Não todos Descorreram Ao povo Quando a maior mensagem É Cristo Jesus Fale sobre Cristo Do poder do seu nome Do poder da cruz Do poder da palavra São as três armas Que o inimigo Não pode resistir O nome de Jesus O sangue de Jesus E a palavra de Deus Pastor Silvana Foi o que eu aprendi Mão Luiz Dizia para mim Os meus pais na fé Quando as lutas Vieram O diabo Vim Use essas três ferramentas Use o nome De Jesus Use o sangue de Jesus E leia a palavra E leia a palavra E se abaliza a palavra Porque somente Sobre esse tripé É que o crente Continua firme de pé Não existe outra Outra fórmula Claro Jejum Oração Ore Jejue Consagre Mas tenha Para que você tenha certeza Ao usar o nome de Jesus Use o nome de Jesus Use o sangue de Jesus E use a palavra Para você Meu amigo Não adianta Não adianta Você cantar Muitas vezes cantar bem Glória a Deus Você falar bem Glória a Deus Você ser um influente Glória a Deus Mas nada disso Vai substituir o poder Do nome de Jesus Cristo E aí o diabo conhece Isso é verdade Meus irmãos Como já falado Pelo irmão Luiz Cristo é o centro Precisa ser o centro A igreja primitiva Era o centro E nós precisamos Voltar a isso Cristo é o senhor de tudo E a igreja em Cristo A igreja sem Cristo Melhor dizendo É o corpo sem a cabeça Como o apóstolo Paulo falou Em Colossenses 1 e 18 A linguagem de hoje É muito interessante A forma que ela fala Que diz que Ele é a cabeça do corpo Que é a igreja E é ele quem dá vida ao corpo Então quando Cristo for retirado Do centro da igreja Do centro da nossa vida Tenha certeza Nós morreremos espiritualmente Pois não teremos a vida em nós Que é Cristo Então nós precisamos acreditar Mais do que nunca Que Cristo é o centro Deve ser o centro Continuará sendo sempre o centro Nunca mude isso Na tua mensagem Nada Nunca mude Cristo vai ser sempre o centro De todas as coisas O segundo ponto Cristo Senhor Nós temos Cristo Como centro Como a coluna maior A pedra de angular A pedra de esquina O nosso Salvador O nosso Senhor O nosso Redentor O ponto do Meu Senhor Irmão Silvano Ele tem que coordenar Alinhar Da delimitação Ao meu andar Ao meu falar Ao meu proteger Ao meu viver No meu casamento Nas minhas atitudes Na minha profissão Em todas as áreas Eu passo a ter Entregou a vida para Jesus A igreja tem um dono E esse dono Ele deixou os parâmetros Como o Senhor Como o Rei dos Reis Como nós Como os seus súditos É nós que nos moldamos Ao seu querer A sua palavra A sua vontade As regras As regras não se moldam Ao nosso bel prazer É nós que nos moldamos A esse livro santo Que é a Bíblia Sagrada Então não adianta Eu ter ele como Senhor Da minha vida Como Salvador E não ter ele como governante Como aquele que é Senhor Aquele que se assenhoriou Da minha vida Da qual eu a entreguei Professor Diga isso ao seu povo Quando nós temos o Cristo Como nossa Nossa principal fonte Quando nós temos Entregamos Devotamos a nossa vida A Cristo Nosso viver No proceder No caminhar Nós estamos Num bom caminho No caminho da salvação Pastor Silvano Porque se eu professei A minha fé Eu passo A receber Características Do meu Senhor Na minha vida As Como eu diria O fruto do Espírito Santo É que é comunicado Através do Senhor Jesus Cristo Comunicado pelo Espírito Santo Passa a fluir Dentro de mim E eu começo A aderir características Do seu Evangelho Como os cristãos Lá em Antioquia Foram chamados de cristãos Pela primeira vez Foi fora de Jerusalém Eles olhavam Para o povo E diziam Olha, vai ali Um Cristo pequenininho Um cristãozinho Vai ali um cristão Vai alguém Que é parecido com Cristo E isso é muito forte Porque muitas vezes O mundo não vai ler a Bíblia Mas vai ler a Bíblia Não que você vai ser perfeito Não é isso Mas eles vão ler a nossa vida Fielmente Pastor Silvano Isso é uma grande verdade Eu costumo dizer Nas minhas administrações Que irmão Luiz Não tem como Cristo ser salvador De quem não tem ele Como seu senhor Não tem como Então, ah, Cristo é o teu salvador Sim, é teu salvador Como nós provamos isso? Provamos no nosso dia a dia Como ele sendo nosso senhor Então, se Jesus é o nosso senhor Como já foi falado É ele quem dita as regras Para nós Daquilo que devemos fazer Daquilo que não devemos fazer Mateus 16 e 24 A linguagem de hoje Traz um texto bem interessante Que é aquele texto bem conhecido Se alguém quiser ser meu discípulo Se alguém quiser ser meu seguidor Primeira coisa que Jesus exige Negue-se a si mesmo Renuncie a si mesmo O que ele estava dizendo? Não são as tuas vontades Que vão prevalecer Mas sim a minha vontade Na sua vida Isso é algo que é senhor Então, depois disso Além de negar a nossa própria vontade É levar a nossa cruz Quando Jesus fala para levar a nossa cruz É estar disposto a morrer Assim como ele estava sendo disposto Assim como ele estava indo para a cruz Nós temos que estar disposto a mesma situação Então, o que prevalece É a vontade de Deus na nossa vida Quando reconhecemos ele como o senhor Paulo, aos Gálatas No capítulo 2 e 20 Entende muito bem isso Quando Paulo diz o seguinte Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Aleluia E com esse texto maravilhoso Nós vamos chamar Um breve intervalo E já estamos de volta E já estamos de volta Com o seu programa Da Escola Dominical Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Aqui em Jaraguá do Sul E já para o segundo No segundo bloco Vamos tratar o segundo E o terceiro ponto Da nossa lição O segundo ponto É comprometido com as Escrituras E comprometidos com a vida Cheia do Espírito Santo Benção do céu Então nós vamos Falar um pouquinho Sobre a Bíblia A revelação De Deus Não é, irmão Luiz? A Bíblia Ela não só contém A palavra de Deus Como a Bíblia Ela é A palavra de Deus Nós precisamos estar Comprometidos com isso Um certo pregador Diz o seguinte Que a Bíblia É mais atual Que o jornal Que sairá amanhã Então ela é A palavra de Deus O salmista Davi No Salmo 119 Versículo 105 Diz o seguinte Que a palavra do Senhor É lâmpada Para os seus pés Para os nossos pés Para os seus pés Ou seja Nos mostra Onde podemos tropeçar Nos mostra Para nós Não pisarmos em falso Mas ela Não só isso Ela também Dá um vislumbre Porque o salmista Prossegue dizendo É luz para o meu caminho Então a palavra Nos mostra Aquilo que está À nossa frente Aquilo que Nós podemos ser direcionados Ou não direcionados Mas também Nos dá um vislumbre Do que nos espera Na frente É lâmpada Para os nossos pés E luz para O nosso caminho A Bíblia Sagrada É a revelação De Deus ao homem É a revelação plena Para que o homem Caído Decaído No pecado Pudesse mais uma vez Ser levado ao jardim Através da cruz de Cristo Nós pecamos em Adão E fomos restaurados Em Jesus Cristo E a palavra de Deus É o tesouro Dado por Deus Aos homens É a bússola Que leva os homens Para cada ano celestial Como o pastor Silvano falou Ela é Mais atual Do que o jornal Que vai amanhã A Bíblia é linda Ela contém narrativas Poesias Histórias Profecias Narrativas Dramas Traições Como a de Judas Traz previsões Futuras Maravilhosas Para a igreja Traz previsões Catastróficas Também para aqueles Que não Não Aqueles que negaram A Cristo Que não servem a Deus Que não querem servir a Deus A Bíblia é tudo Meus irmãos A Bíblia é a palavra de Deus O próprio Deus Se manifestou O próprio Deus Se fez revelar Através desse livro Tão maravilhoso Escrito sim Por homens Falhos Pecadores Escrita Mas Em um período De mil e seis Mil e seiscentos anos Finalizada Há mil e novecentos anos atrás Mais ou menos Mas ao mesmo tempo Que ela É tão antiga Ela é tão atual E tão maravilhosa Ao ser ministrada hoje Deus fala com você hoje Ao ser ministrada hoje Você recebe cura hoje O próprio Cristo Se manifesta Através dela Hoje Na vida dos irmãos Na vida de quem Abriu seu coração Tivemos uma conferência Maravilhosa Algumas semanas atrás Aqui Eu dizia pra minha esposa Eu fui moído Pela palavra Sábado à noite Que o pastor Enoch Ministrou Eu fui moído Moído pela palavra Renovado As esperanças As esperanças Ânimo Coragem Tudo em mim foi renovado Senti que o próprio Deus Me renovou Então Não tem palavras Não tem palavras Para descrever Quão inestimável É o uso desse livro A vivência com esse livro O estudo desse livro Então você professor Incentive o seu povo A se envolver Com a palavra De Deus E há uma luta Incessante Irmãos Para tentar afirmar Que esta palavra Precisa ser atualizada Há movimentos Irmãos Tentando interferir Alguns políticos Sérios Criando até mesmo Leis Para barrar Essa tentativa De dizer Que a Bíblia Precisa ser Contemporânea Como já falamos A Bíblia É mais atual Do que imaginamos E algo interessante Que Osés 4 e 6 Deus fala Ao seu povo O povo de Israel Dizendo o seguinte Que o povo Estava errando O povo estava pecando O povo estava morrendo Por não conhecer A palavra Há uma tradução Muito interessante Que diz Por eles Não me conhecer Ou seja À medida que você Vai conhecendo A palavra Você vai conhecendo O próprio Deus É o autor Ali presente O Espírito Santo Ali presente Com você E o próprio Oséias O profeta Oséias Nos últimos capítulos Da sua escritura No capítulo 6 E o versículo 3 Ele reconhece E diz o seguinte Então vamos fazer Um negócio Conheçamos E prossegamos Em conhecer Ao Senhor É maravilhoso Que Tempo de fé Tempo de fé Não é Não é Contraponto Em dizer Que conhecemos Conhecemos a sua palavra Óbvio Que quando viemos aqui Nos alimentamos Toda forma didática De ministrar De ouvir De se interagir Com a palavra É válida Mas eu vejo Tanta gente Com tão tempo de fé E às vezes eu pergunto Simples, irmãos Você já leu A Bíblia De Gênesis Apocalipse É Uma vez lá Não sei tanto Que bom Glória a Deus Mas a primeira coisa Que eu ouvi Ao chegar na igreja Evangélica É que Da tradição A qual nós Pertenciamos Se dizia muito Que se ler a Bíblia Deixava o camarada Louco Não sei se o senhor Chega a lembrar disso Já ouvi isso Não, não leia a Bíblia Porque a Bíblia Deixa as pessoas loucas E a gente tinha Aquele temor Aquele medo Quando criança Meu Deus Nem chega perto Da Bíblia O paradigma Que eu tinha O preconceito Que eu tinha Dos evangélicos A primeira coisa Quando eu entreguei Minha vida para Jesus Eles me deram uma Bíblia Eles disseram Leia a Bíblia Porque a Bíblia Te deixa vivo Que contrapartida Que coisa diferente Não, leia a Bíblia E aqui na nossa igreja Nós temos um plano anual Da leitura Nós lemos a Bíblia Todos os anos E eu me envolvi Com aquele negócio Irmão Silvano E eu comecei a entender Que ler a Bíblia Não me deixava louco Mas me deixava mais inteligente Como é que Deus revela E não quer que o povo conheça Não tem como Deus revela para a gente ler Interagir Estudar Viver Respirar Comer esse livro E eu continuo lendo a Bíblia Leio com a minha família E quanto mais eu busco Quanto mais eu leio Mais eu preciso Quanto mais eu cavoco Mais fundo Mais os tesouros estão fundos Irmãos Que eu estou só Eu digo que estou só arranhando Estou só arranhando Mas um dia Um dia eu chego lá Mais fundo Então como é importante Você se envolver Professor Incentivar o seu povo A ter um hábito Usual De leitura de leitura Da Bíblia Sagrada Como é importante Como é importante Monsilvano Isso é muito importante Desenvolver com a família Desenvolver com a igreja Com o seu grupo O qual lidera As lideranças Isso é muito importante Até porque É da Bíblia Que nós extraímos Toda a nossa regra De fé E de conduta Que é o nosso ponto 2 Do tópico 2 É dali que nós extraímos É de toda a palavra É da Bíblia Sagrada Então nós precisamos Nos posicionar Quanto a questão De ler a Bíblia Nós precisamos conhecer Por que nós precisamos conhecer? Segundo Timóteo O apóstolo Paulo Vai dizer o seguinte Que toda a escritura Ela é inspirada por Deus É útil Perceba só Ela é útil Para quê? Para ensinar Ela é útil Para repreensão Ela é útil Para correção É útil Para a instrução Em justiça Quem que é isso? A palavra de Deus Para que nós assim Estejamos preparados Para toda boa obra Então o que vai nos capacitar O que vai nos deixar Preparado Para exercer algo Na presença de Deus É a própria palavra E tem mais Uma coisa interessante Satanás conhece Bíblia, irmãos Satanás conhece Bíblia Quando ele vai tentar Jesus No deserto Ele cita Salmo 91 Para Jesus E o próprio Jesus Rebate com a palavra Então Como nós vencermos? Nós precisamos conhecer a palavra Nós precisamos instruir Os nossos liderados A conhecer a palavra de Deus Jesus disse Nem só de pão vive o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Satanás falou Está escrito Jesus respondeu Está escrito também Então nós precisamos Conhecer, irmãos Conhecer a palavra de Deus Mais do que nunca E Jesus também É bem interessante Em João 17, 17 Quando Jesus está intercedendo Por nós Por todos aqueles Que Deus ia salvar Através do seu sacrifício Ali na cruz do Calvário Todos que reconheceriam Jesus como Senhor E Salvador Jesus fala Na oração Ao Pai Ele diz Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Irmão, quem falou isso Foi Jesus Professor da escola bíblica Quem falou isso Foi Jesus Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade Aleluia Nós vamos Adentrar aqui Ao tópico Ao tópico 3 Já, ponto 1 E aí, em contrapartida Nós nos alimentamos Da palavra Agora nós temos Que ter uma vida Cheia também Da graça Da graça Do Senhor E do Espírito Santo Dizem Comprometidos Com a vida Cheia do Espírito Santo O Espírito Santo No plano da redenção É o Espírito Santo Quem conduz O homem a Cristo João 16 8 a 11 E o 3 e 5 O Espírito Nos trouxe a Cristo Contudo Precisa ter ser dito Que o viver em Cristo Na prática Dos princípios bíblicos É impossível Sem a ajuda Do Espírito Santo Ali o apóstolo Paulo Ele escreve Carta Romanos Ali ele mostra Como é possível Ter a consciência Do pecado Lutar contra ele E assim mesmo Continuar subjugado Mãos Se não for O sacrifício Na cruz do Calvário Se não fosse O Espírito Santo O ajudador O ajudador Nós não venceríamos Nós não conseguiríamos Se nós conseguíssemos Sem a ajuda Do Senhor Aí seria Pelas obras Não seria Mais pela graça Nem pelo sacrifício Mas pelas obras Seria A meritocracia Mas com Cristo Não A Bíblia Que todos Pecamos E destituídos Fomos da glória De Deus Nós precisamos Na verdade Não é uma vez Nós somos Redimidos Uma vez Mas a salvação Ela é progressiva Nós precisamos Todos os dias Nos arrepender Todos os dias Respirar Entender Agradecer Pedir perdão Pedir força Porque pelas forças humanas Nós não teríamos Condições de lutar Contra um demônio Mas em nome de Jesus Nós estamos vencendo Porque Cristo É tudo em nós Tudo em nós Ter uma vida Cheia do Espírito Santo É ter uma vida De renúncia Aqui eu posso Subdividir entre Fruto do Espírito E os dozes Não vou entrar Na questão dos dozes Espirituais Mas ter uma vida Pautada Na essência de Cristo Através do Espírito Santo Somente nele Nós podemos resistir As ciladas Do inimigo Irmãos Nós podemos sair Vencedor Não diz que nós Sairíamos imune Das ciladas Não diz isso Mas que nós Teríamos alguns Como soldados Nós teríamos alguns E bate Mas nós sairíamos Vencedores Porque Cristo Jesus Ganhou Na cruz do Calvário Glória a Deus E há uma necessidade Professor da escola bíblica Líder que nos ouve Há uma necessidade Muito grande De nós termos A nossa vida Cheia do Espírito Santo Um comprometimento Com isso Ou seja É todo dia Tentando ser melhor Do que ontem Porque o próprio Espírito Santo É que vai nos ajudar A compreender As escrituras Foram homens Inspirados Pelo Espírito Santo Eu gosto Daquela expressão Que diz que A Bíblia É o único livro Que você lê Com o autor Presente Mas é óbvio Se você se deixar Convencer Por ele Então Perceba Essa conexão Interessante Deus Elaborou O plano Jesus Executou O plano E o Espírito Santo Veio para nos Convencer Do plano É ele que nos Convence Do pecado Da justiça E do juízo Algo interessante É que Eu preciso Aceitar a Cristo Como salvador E senhor Da minha vida Na sua palavra Em seguida Vem O que eu Preciso Para agradar A Deus Agradar A Jesus Que é o meu senhor E eu preciso Do Espírito Santo Para compreender Tudo isso Que ele me disse Então Eu preciso Muito Desse comprometimento Todas as coisas Se nós olharmos Aqui Nós estamos falando Irmãos De como vencer As sutilezas Nós estamos falando Aqui de como Nós vencermos Ou seja Cristo sendo Nosso centro Amando a palavra De Deus E não só amando Conhecendo Mas colocando Ela em prática E é com a ajuda Do Espírito Santo Que nós vamos Conseguir Colocar Em prática E algo que é Bem interessante Também Comentar Irmãos É que o Espírito Santo Ele não controla A vida de ninguém Ele direciona A nossa vida Quem controla É um outro ser Que os irmãos Já ouviram falar Ou que conheceram Outrora na sua vida Mas o Espírito Santo Nos direciona Então ele não vai Controlar a sua vida Você precisa Ouvir a voz dele Sentir ele No teu dia a dia Mostrando A que Você pode fazer Mostrando Aquilo que você Deve Fazer Para um dia Nós estarmos Nos encontrando Com Cristo Eu gostaria Só de Encerrar Esse comprometimento Irmão Luiz Com o Espírito Santo O apóstolo Paulo Fala que nós Somos selados Com o Espírito Santo Eu estava Dando uma estudadinha No contexto E há várias Visões Contextuárias Porém Uma delas Me chamou Atenção Que Por ser Na época Existir muita madeira Então Os senhores vinham Compravam a madeira E um lote de madeira E colocavam Um selo dele Por exemplo Irmão Luiz Ia lá Comprava Eu quero esse lote de madeira Então Irmão Luiz Selava Toda A cabeceira Daquela madeira Selava Com o seu selo Isso era carregado Em navios E no outro lado Estava o Irmão Luiz Esperando receber A sua madeira E o Irmão Luiz Só saberia Através Do selo Reconheceria Através do selo Não, esse lote Aqui é meu Por que é meu? Porque tem o selo Aí o apóstolo Paulo Pegando Esse contexto Ele olha e diz Nós fomos selados Vocês foram selados Com o Espírito Santo Essa é a garantia Irmãos E nós temos um dia Chegar diante de Deus É o selo Não perca esse selo Seja comprometido Com o Espírito Santo Para que esse selo Seja renovado Sobre a tua vida Dia após dia Aleluia Sem a presença de Deus Nas nossas vidas Nos nossos cultos Nada faria sentido Nada faria sentido Ter uma vida Cheia do Espírito Santo É uma vida de propósito Uma vida de serviço Está aqui O Espírito Santo Nos capacita Nos ajuda Nos dá força Nos dá ânimo Nos dá ímpeto Para trabalhar Para servi-lo Na verdade O abrir do nosso entendimento Nosso coração Tudo isso Partia do Senhor Nós não entramos Nesse trabalho De salvação Nós entramos Com quase nada Zero Foi ele que morreu Na cruz Foi ele que proveu O Cordeiro Desde a fundação do mundo É ele que enche a igreja Que dá poder à igreja É onde Sabemos Se não me engano Mateus 16 e 18 Diz as portas do inferno Não vão prevalecer O fato dele não prevalecer Não diz que não haverá embate Mas com o Espírito Santo Ao nosso lado Nós somos mais que vencedores Eu preciso Nesse momento Chamar mais um breve intervalo E já já estamos de volta Com a sua IBD em dia Olá pessoal Quero fazer um convite especial A vocês Eu sou o pastor Da Igreja Assembleia de Deus Aqui em Jaraguá do Sul E todas as quintas-feiras Nós temos aqui A noite do propósito Às 19 e 30 E você é bem-vindo Para estar conosco Em uma dessas reuniões Separe um tempo De qualidade Na sua vida E venha participar conosco Dessa reunião Abençoada Você é bem-vindo Em nome de Jesus E já estamos de volta Com a sua IBD Agora Já indo para a conclusão Nosso último tópico Mais uma conclusão Mais uma vez O irmão Silvano Nessa oportunidade comigo É uma alegria Um grande amigo De longa data Do irmão Silvano É um privilégio Lembro quando o senhor Cheguei em Jaraguá do Sul 2011 2011 Um sonho Estar de trabalhar E eu te Naquela oportunidade Eu te dei uma palavra Nunca esqueço do céu O senhor não lembra? Eu lembro Eu lembro exatamente Eu lembro exatamente a palavra Depois me ofre Eu comento Eu te disse uma palavra E você segurou Naquela câmara fria lá Eu lembro Naquela empresa de pão Abençoada Isso Eu te disse E estamos aqui hoje O mundo dá tanta volta Mas graças a Deus Graças a Deus Estamos de volta O nosso quarto ponto Comprometimento com a igreja local E já já A nossa conclusão Estamos indo profundamente Um trimestre abençoado Eu não sei você professor Mas eu fui muito abençoado Nesse trimestre Eu fui muito abençoado No irmão Silvano Eu vi Deus fazer coisas Eu vi Deus Trabalhar na minha vida Eu vi as batalhas As batalhas Das quais eu estou enfrentando Irmão Nada de graça No mundo espiritual Não existe nada de graça A resposta de Daniel Não veio de graça Eu vi batalha no céu Nós batalhamos Pela nossa fé Batalhamos pela nossa igreja Batalhamos pelos nossos irmãos Batalhamos pela nossa família Em jejum Em oração Em consagração Nós temos que arregaçar as mangas E ser soldados valorosos Para a obra de Deus Não que nós já temos alcançado Mas nós estamos em treinamento Irmãos Irmão Silvano Nosso quarto ponto vai dizer Igreja como um corpo de Cristo A igreja como o corpo de Cristo Irmãos Então Esse comprometimento com a igreja local Então a igreja Como já foi citada pelo apóstolo Paulo Ela ocupa um lugar de relevância Irmãos Ímpar Fica sempre em destaque A igreja precisa ficar em destaque Ou seja É um corpo É uma expressão coletiva Então Cristo O cabeça Desse corpo Nós Os membros Desse corpo Então precisa haver Esse comprometimento nosso Com a igreja de Cristo Esse envolvimento Porque Os membros Eles estão Para nós estarmos aqui agora Comentando Tem muitos membros aqui Em funcionamento Então foi um exemplo Muito Maravilhoso Que o apóstolo Paulo Didaticamente Expõe A igreja Como o corpo de Cristo Então fica evidente Que Assim como um membro Do corpo humano Separado Da igreja também Irmão Ele perde a sua utilidade Irmão Luiz E isso nós precisamos Enfatizar Se nós somos membros De uma igreja Nós precisamos estar envolvidos Uma vez que eu não estou Envolvido com a igreja E como Satanás é sutil E tem roubado isso Dos crentes Dos cristãos De hoje O não envolvimento Se nós formos olhar Eu como Uma liderança Também Nós Vemos Irmãos Uma Escassez De mão de obra Somente Não de próprio Comprometimento As pessoas Não querem Se envolver Com a igreja Perceba Se você não se envolver Se eu não me envolver Em que eu estou Sendo útil Para o corpo Em que eu estou Sendo útil Para a igreja Então eu preciso Ter esse comprometimento Mais do que nunca E com urgência Esteja falando isso Na sua classe de aula Porque é muito importante Esse envolvimento Dos membros Pastor Silvano E eu estava aqui Lembrando e pensando Aqui meus queridos irmãos Nós tratamos Algumas semanas atrás Sobre uma lição Sobre os desigrejados E eu reafirmo O que eu falei De que muitas Das vezes Satanás Pode encher O coração De um crente E ele Simplesmente Ficar em submisso Rebelião E que por vez Pode ser achado Em nós Um sentimento Que houve No coração De Lúcifer Rebelião Não 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 Queria servir Só queria ser servido Inveja Um sentimento Faccioso Então isso pode acontecer Mas por outro viés Em alguns casos Específicos Pastor Silvano Eu entendo também Que às vezes Um mau obreiro Pode ter machucado Aquela ovelha E as pessoas Pode ter Não falei sobre esse assunto Da última lição Dos desigrejados Mas pode ser Que O desânimo Com o ser humano De um Mau líder Ou um mau exemplo Também faz a pessoa Ficar Ter uma aversão De igreja Aversão de pastor Mas eu quero dizer Para você Professor Para você Irmão que me ouve Que Que não se desanime Porque de repente Você tem afluxado Por algum momento Nós precisamos Mas que você Possa retornar Ao corpo de Cristo Nós precisamos Estar Entre os irmãos Precisamos viver Em comunhão Precisamos servir Uns aos outros A ideia de Deus O projeto de Deus É que nós estivéssemos juntos Trabalhando Servindo Adorando Sendo congregado Comungando Esse é o projeto de Deus Não existe outro projeto Bom Silvano Mas Professor Fala em classe Na sua classe Que pode ser Que alguém tenha Se frustrado Mas Que na grande A sua grande maioria É gente Submissa Gente que não quer servir Porque Como a igreja Cresceu Com trabalhos Voluntários Pelo voluntariado Mas O ser Voluntário Meu nobre irmão Meu nobre amigo Quer dizer Colocar-se À disposição Do serviço Mas Uma vez que você Se alista Para o serviço Existem regras Para cumpri-lo Existem padrões Da função Você se Você se Coloca à disposição De uma vaga De uma empresa Você pode ser Não ser selecionado Mas se for selecionado Você vai ter que trabalhar De uma forma Com a política Da empresa Como Com o corpo de Cristo Você trabalha Você é voluntário Mas Uma vez Atendendo a função Que Jesus deu Do corpo Ela tem Algumas normas Não se faz De qualquer jeito Como quer Você tem que Prestar conta Você tem que Prestar conta Fazer serviço Pedir ordem Receber a ordem Tudo é assim Nós prestamos conta De tudo Nós prestamos conta Na família Nós prestamos conta Na igreja Nós prestamos conta Para o patrão Nós prestamos conta Para Deus O patrão Presta conta Para o cliente E é um ciclo É um ciclo Você não é Você não é livre Leva e solta Nós temos regras Não é irmão Silvano É isso mesmo Luiz É interessante Essa questão Dos desigrejados Já que foi Aberta aqui Bem rapidinho Não vou me ater Nesse assunto Mas como lideranças Como pastores Líder Às vezes até Do seu grupo Você precisa Identificar Aquilo que é Ovelha perdida E aquilo que é O filho pródigo A ovelha perdida Você vai ver O pastor Indo atrás Correndo Gastando tempo Não medindo esforços Para trazer ela De volta O filho pródigo O pai Ficou aguardando É a decisão Do filho De retornar Para casa Como o Mônus falou Há muitas situações Em que as pessoas Se desanimam Se frustram Com pessoas Então o meu conselho Para você é E quando você estiver Ministrando Não põe A sua fé O seu centro Em pessoas Põe em Cristo E você não vai ser Entristecido Não vai ser frustrado Outra situação É a questão Das funções Muito bem colocadas Pelo Mônus Como eu sei O que eu tenho Que fazer Para Cristo Como eu sei Qual é o meu chamado Como eu sei Qual é o meu propósito Como que eu sei Onde eu vou Atuar melhor No corpo Que é a igreja de Cristo Você precisa Estar envolvido Nela Para saber Você estando Do lado de fora Só observando Você não conseguirá Você precisa Estar se envolvendo Dali um pouquinho Você vai dizer Não, é aqui Que eu me encaixo Achei a minha função E aí você Exerça ela Para Deus Para agradar a Deus Em todas as coisas Faça com qualidade Faça com amor Como foi falado Servir uns aos outros É para evangelização? Esteja lá É para discipulado? Esteja lá É para ajudar Numa festividade? Esteja lá É para visitar alguém? Se coloque à disposição É para assistência social? Esteja envolvido E eu posso falar aqui Irmão Luiz Como um testemunho Particular Para Os que estão nos ouvindo Eu quando jovem Houve um tempo Na igreja Em que eu congregava Uma igreja muito pequena No oeste de Santa Catarina Em que eu era O único jovem Da igreja Era o único jovem Todo o restante Do grupo Praticamente Saiu da presença De Deus E eu era o único jovem E os meus amigos Por incrível que pareça Eram umas pessoas Lá do mundo Que não serviam a Jesus Eram os amigos Que eu tinha Mas eu estava Na igreja E como que eu não saí Fora da presença Do Senhor Como que eu não fui Para o mundo Eu vou confessar algo Primeiro A ajuda do Espírito Santo Segundo Eu sempre estive envolvido Com a igreja Era sábado à noite Era domingo de manhã Domingo à tarde Domingo à noite Sempre envolvido Então quando você está envolvido Você não tem tempo Para pensar coisas erradas Não tem tempo Para se envolver Com outras coisas Você vai estar envolvido No corpo E você tem Um cabeça Que nos direciona De uma forma Tremenda Então não se engane Achando que você Pode fazer parte Do corpo Sem se envolver Com o corpo Você precisa Se envolver Com o corpo Para fazer parte Desse corpo E ter Cristo Como seu cabeça Também juntamente Do corpo Aleluia Faltaria Nós estamos Encerrando a lição Daqui a pouquinho Também encerrando o trimestre E o meu coração É só gratidão Pelos irmãos Que aqui passaram Nesses três meses Por essa experiência nova Temos muitas coisas Assim a melhorar Estamos melhorando Tantos projetos novos A gente tem ideias novas Para melhorar O trabalho de mídia também Toda a parte de retaguarda Tem muitos irmãos Que estão aqui Que não aparecem Parece Para muitos Podem parecer simples Nós temos Edição de imagem Nós temos Pessoal da câmara Nós temos O pessoal do som Nós temos Os professores Os amigos Que são todos voluntários É uma dinâmica Bem pesada Não é tão simples E essa experiência Tem sido gratificante Várias ideias novas Que vão surgindo No caminhar No desenrolar das coisas Eu estou muito feliz Com Jesus Espero que Nesses três meses Eu possa ter ajudado Você professor Você irmão em Cristo Mais um pouquinho Nessa caminha de fé Eu te ajudo um pouquinho Você me ajuda um pouquinho A gente ora um pelo outro E as coisas vão se desenrolando Mas o certo é A lição trouxe Esse trimestre Passou Silvano Os ataques Contra a igreja De Cristo Diz As sutilezas De Satanás Nesses dias Que antecedem A volta de Jesus Cristo Algumas coisas Nobre pastor E amigo Pastor Gilson de Quadros Diz Algumas coisas Não são mais nem sutis Deus Nesses últimos dias Está levantando Um exército De homens E de mulheres Nessa nação Homens e mulheres valentes Disposto A arregaçar As mangas Sem medo Das retaliações Do inferno Que muitas vezes Ela vem Gente que se dispõe A dobrar o joelho Gente que se dispõe A jejuar Gente que se dispõe A declarar E a declarar vitória Ao seu próximo Gente que se dispõe A ser uma bênção Gente que se dispõe A abençoar Para colocar-se Na brecha Dos muitos muros Dessa nação Mas em nome De Jesus Cristo Nós temos visto Deus operar Deus fazer Deus falar Grandes coisas Essa nação Provará Nos próximos Nos anos Que virão Em nome De Jesus Cristo E eu tenho Uma palavra De oração Nesta oportunidade E a dizer A você professor Não desista A você irmão E Cristo Não negocie Valores eternos Não titubeiei Não fique Titubeando Entre dois pensamentos No que concerne A fé Família Hombridade Papéis Batalha espiritual Porque vivemos Dias Difíceis E algumas Coisas Não são mais Sutis São Escancaradas Nós Eu falei Algumas lições Sobre o nosso Judiciário Que são Dos três Poderes Que batalha Irmãos Que batalha Isso não acontece Na esfera humana Isso está acontecendo Nessa batalha Acontece Na esfera espiritual Oremos Oremos Por essa nação Oremos Pelos nossos líderes Oremos Pelos nossos Púlpitos Porque Deus Certamente Ouvirá A nossa oração Pastor Silvano Queria Já sua última palavra Para fechar Nossa lição Nesse momento Amém Irmão Luiz Eu quero deixar Aqui A título De Informação Aos professores Você pode Na sua classe Também Deixar Porque isso É fato Isso não é Algo Inventado Como já comentado Essa guerra Cultural A forma Que o inimigo Vem atuando Ele usa Também Pessoas Para que isso Vem a acontecer E Essa informação Que a gente Traz Quem nos trouxe Foi Procurador Geral da República Doutor Guilherme Shelby Na época Em que Pela misericórdia De Deus Fizemos dois cursos Juntamente Com ele E Há uma agenda Da ONU Há uma agenda Por trás De tudo isso Para que isso Venha a crescer Para que o modelo Judaico-cristão Caia por terra Só assim Eles poderão Vencer E o maior inimigo Que eles temem Continua sendo A igreja Não é nem um personagem Só em questão É a igreja Do Senhor O maior inimigo Deles E em 2009 Presta atenção Nisso É bem importante O presidente Assinou o decreto Você lembra Quem era presidente Nessa época Decreto 7037 Barra 2009 Que aprovou o terceiro plano nacional De direitos humanos PNDH3 E em seu eixo orientador 3 Diretriz 10 Com objetivo estratégico 5 Ação programática D O decreto Estabelecia o seguinte Como meta Reconhecer E incluir Nos sistemas De informação Do serviço público Todas as configurações Familiares Constituídas Por lésbicas Gays Bissexuais Travestis E transexuais Até aqui tudo bem Mas termina Esse texto Do decreto Dizendo o seguinte Com base Na desconstrução Da heteronormatividade Ou seja Existe um plano estratégico Satanás Trabalha com estratégia Usa pessoas Então É de muita Ousadia Que o inimigo trabalha E nós como igreja Não podemos ficar parados Aceitar isso silenciosamente Nós temos que orar primeiramente Porque é uma batalha espiritual Pedir para que Deus venha intervir Mas não se esqueça Que Satanás usa pessoas também Para colocar as suas estratégias em prática Que Deus guarde a igreja Que Deus guarde a nação do Brasil Nessa última aula Antes das eleições E que Deus dê muita sabedoria A igreja do Senhor No momento como esse Que vai direcionar A nossa nação Estamos chegando ao fim De mais uma lição Não esquece de curtir E de compartilhar esse conteúdo Se foi bênção para você Nós vamos fazer a oração Nesse momento E vamos pedir Para que Deus venha direcionar A sua mente E o seu coração Para que você entenda O que está em jogo Daqui uns dias Amém? Senhor nosso Deus E nosso Pai Em nome de Jesus Cristo Nós te agradecemos E te louvamos Pedimos que a tua misericórdia Que a tua graça Venha estar sobre a nação brasileira Que a nação brasileira Venha ser impactada Pelo teu poder Que as nossas casas Nossas famílias Nossos lares Deus venha Venha o Senhor Estar alinhados com o céu Deus que tu venha tocar Na economia Da nossa nação Senhor Venha abençoar O agronegócio Senhor Venha abençoar O setor de serviço Venha abençoar A indústria de alimento A indústria metal Mecânica Todos os demais Senhor Os segmentos Da indústria Da nossa nação Abençoa Senhor A pesca Abençoa A pecuária Abençoa Senhor A questão A questão Da informática Em nosso país Todas as esferas Senhor Venha abençoar Pai em nome de Jesus Cristo Nós repreendemos Toda a palavra de maldição Senhor Proclamada sobre essa nação Nós declaramos a derrota Do inferno Nós declaramos a derrota Das forças de Satanás A tua igreja Se coloca de pé Senhor Para orar Para interceder E para aclamar Pelos nossos lares Pela geração Que está se levantando Senhor Pela geração Que vai se levantar Pelas nossas famílias Senhor Venha abençoar Nas nossas escolas Senhor Abençoa os professores Abençoa Entra nas nossas universidades Espírito Santo Nas faculdades Nas escolas técnicas Senhor Vai passando Espírito Santo Vai libertando Essa nação Senhor De toda ideologia Senhor Todo marxismo De toda filosofia Do inferno Pai em nome de Jesus Nós declaramos Que esse mal Senhor Caia por terra Em nome de Jesus A nação brasileira Será uma nação próspera A nação brasileira Será uma nação Pujante Para a glória Do teu santo nome E em nome De Jesus Deus abençoe a todos vocês E até a próxima A próxima Obrigado.